O medicamento de Uriza, indicado para reduzir inchaços de origem circulatória, renal e hepática, teve a distribuição, o comércio e o uso suspensos pela Anvisa. A empresa Europharma, que alterou a fórmula do remédio sem autorização, deve recolher todos os lotes do medicamento disponíveis no mercado. A agência também proibiu a importação, distribuição, comercialização e o uso de qualquer produto fabricado pela empresa IND Diagnostics, localizada no Canadá. Ela vinha comercializando produtos sem registro. Cosméticos irregulares também foram suspensos. Para conferir a lista completa, basta acessar o site da Anvisa.